E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Saudações a todos aqui do YouTube, galera aqui do nosso canal Dinsilva Pesados Olha aí a tropa, a tropa do Viveco Qual desses é o canarim galera? Responde aí no comentário Claro que eu vou falar qual desses é o canarim até no final do vídeo, mas você que assiste, que acompanha Decidiu, teve um inscrito que reconheceu o caminhão, só pela placa dele ali reconheceu Estou aqui Em São Francisco São Francisco do Sul, Santa Catarina, aqui próximo de Joinville Aqui já, só aguardando a vez para poder fazer o carregamento de bobina para o Mato Grosso, retornar para o Mato Grosso Viemos aqui nesse pátio aqui, fazer a limpeza da carroceria, tirar o excesso de soja que tem lá dentro Ali naquele galpão ali, tem umas mangueiras de ar ali O cara foi lá e soprou, deixou limpinha a carroceria, agora estamos só aguardando para poder fazer o carregamento Não sei se vocês perceberam também aí pessoal Eu estou usando óculos de sol, né Para quem acompanha os vídeos sabe que eu perdi o meu óculos lá no mar, né Me empolguei, fui tomar banho de mar A onda veio Bateu na minha cara, esqueci do óculos E o mar levou Fiquei dois dias passando mal Cabeça doendo As vistas machucadas Tive que comprar um óculos Não deu para me fazer outro aqui Quando chegar esse nó eu vou providenciar isso Mas pobre não tem sorte Não tem sossego, né Ah, só para vocês verem Eu estava planejando um óculos das coisas Estava vindo aqui para o sul, meu telefone quebrou Tive que tirar dinheiro que eu estava economizando para poder arrumar o telefone Aí eu vou para a praia conhecer o mar A onda leva meu óculos Vai desviar dinheiro para comprar óculos Não é barato não, hein Meu Deus do céu Mas não aguento sem Né Estou me sentindo muito bem aqui, tudo certo Sem ele a situação fica complicada Ele tem que dirigir Mas aí tudo vai dar Quando chegar lá em Sinopla Eu faço um exame lá e organizo esse negócio Mas estamos por aqui, ó São Francisco do Sul Estamos aqui numa Numa área aqui onde faz essas triagens Aqui, ó Organiza os caminhões E tá aí, ó Eu fiz questão de colocar eles assim A galera já estaciona Eu coloquei o meu ali Já para ficar assim Tudo Tudo na fila E qual deles é o canarim, pessoal? Fala comigo Não é aquele Não é aquele Olha aí Quem já assistiu os vídeos sabe O canarim é fácil de identificar O canarim é esse aqui, ó O primeiro da fila aqui, ó Farolzinho quebrado Uma amassadinha ali A identificação Tá limpão, hein? Bonitão Aí, ó Pronto para rodar, hein? Pronto para fazer zoada Hoje Hoje é dia Ô, ô Calango Hoje é 28 Ou é 29 28 Ó o cinegrafista do dia Que eu perdi o óculos lá Achou água? Aqui é o representante Masculino Ah, conversa, moço Sai fora Galera Então é isso aí, pessoal Vamos preparar ali então um almoço Eu não tenho caixa de cozinha Mas eu compro as coisas E faço na caixa dos outros Esperar esse caminhão saíra Então é isso, pessoal Estou aqui no São Francisco do Sul Santa Catarina Hoje, dia 28 De março de 2023 Aguardando para fazer o carregamento Das bobinas Agora já sei o que eu vou carregar Acho que vou levar para Cuiabá Ainda não sei Vamos fazendo os registros Ah, é um detalhe Eu já estou aqui já há 12 dias Do dia que eu cheguei De viagem Que eu descarreguei em Curitiba Em Araucária Vim para cá No mesmo dia 12 dias esperando Pensa num Num chá de banca Meu Deus do céu Mas tá bom Só gratidão Aguardar para o carregamento E ver o que vai acontecer Deus abençoe Tudo certo Tudo vai dar certo Só gratidão Até o próximo vídeo Tchau, pessoal